Música What the fuck is up meus amigos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, comigo está tudo bem E hoje, meus caros, eu trago-vos uma coisa que acho que nunca tinha feito na minha vida Até porque não tinha material deste Mas eu recentemente encontrei uma coisa excelente Que eu sinto que tenho de partilhar convosco todos Às vezes na vida de um homem é preciso encontrar material para nos rirmos de nós próprios Estão a ver? E eu acho que isto é um bom exercício para fazer neste canal Para nos mantermos humildes E portanto eu vou-vos apresentar hoje, meus caros, um blog que eu descobri Aliás, não fui eu que descobri, atenção, foi o viewer meu que descobriu isto Após ter contado a história do Samuel Lopetas Ele foi à procura do blog do Samuel E eu encontrei duas coisas que achei extraordinárias para vos mostrar E por essa razão eu queria fazer aqui um vídeo A ler, basicamente, o meu blog de 2006 Portanto, nesta altura, em 2006, eu não sei se vocês viveram nessa altura ou não Eu acho que há miúdos neste canal que devem ter nascido perto dessa altura Mas, basicamente, em 2006 estava muito na moda O pessoal criava blogs no SAP, basicamente Não eram blogs como hoje temos Como o da Maria Vaidosa e dessas bloggeras todas bem conhecidas e não sei o que que falam de moda Estes blogs eram coisas que as crianças utilizavam para escrever coisas estúpidas E eu não fugi à regra Portanto, meus amigos, sem mais demoras Eu vou-vos passar isto para o meu blog E aqui está o meu perfil do blog no SAP Blogs, datado de 2006 Que diz, perfil de Jixx Que era o nome que eu usava na altura Era um dos meus nicos Nome, Tiago Pereira Canessas, masculino, 19 de Julho Isto é um meu mail antigo, já nem sequer existe E pronto, aqui mais uns links estúpidos Autores que Jixx segue Matt Nigga e C. Martin Quem são estas duas pessoas? Perguntam vocês O C. Martin era nada mais nada menos do que o meu colega Claudio Que também vamos estar a analisar o blog dele Visto que o texto do Samuel estava lá escrito E nós temos que ir ver E o Matt Nigga é nada mais nada menos do que uma personagem que vocês adoram No Storytimes Que é, exatamente O Rockefeller, guys Portanto, vamos estar a analisar estes três blogs E eu acho que vai ser interessante para vocês Verem as coisas que eu escrevia nesta altura Portanto, eu gostava de aceder aos meus posts Acho que é aqui Exatamente, é aqui Portanto, aqui estamos na parte principal do meu blog E eu tenho vários posts Recentes Recentes Que são todos datados de 2006 E os posts chamam-se Monster Game, Ranscape, o Karate, a Escola, a Caverna do Dragão Negro E oito de Malta Ok? E nós vamos ler todos estes posts Que é para vocês perceberem o que se tratava aqui Portanto, este thread A data de quarta-feira, 7 de junho de 2006 O título é Monster Game E o conteúdo diz o seguinte O Monster Game é um jogo online bem curtido Pode-se ser lobisomem Ou vampiro Eu sou o lobisomem Se quiseres, com K Ser-te a man Podes inscrever-te no meu clã Aqui, que é aquela casa de construção Bricolagem de construção, como vocês sabem Vai o link E depois tem um link Eu nem sei se este link funciona Deixem-me só ver Se isto não existe o Monster Game Não acredito E não existe o Monster Game Oh God Ok Se quiseres inscrever, vai aqui Pronto Ok? Xau! Pronto Eu era uma pessoa que me despedia regularmente das pessoas Das pessoas que viam estes threads meus Que foi ninguém Acho eu Desde que o escrevi, ninguém viu isto Portanto, Ranscape Vamos ver o que é que eu tenho a dizer sobre o Ranscape Que é um jogo autoproclamado Um dos maiores MMOs do jogo Do jogo do mundo, desculpem Mas nesta altura o Ranscape era um jogo bastante jogado E não havia MMOs que rivalizassem com o Ranscape Pronto, já havia o Guild Wars 2 e o World of Warcraft Mas o Ranscape era um dos maiores Basicamente por ser de browser E eu jogava bastante Portanto O jogo online www.ranscape.com É super fixe Visitem a sério e inscrevam-se com free account E desfrutem da época medieval Os gráficos são fatélicos Mas, com a Max O jogo é mais curtido Que o Need Most Wanted Pelo menos é o que eu acho Eu vou ler isto como deve Não sei se nunca mais temos isto aqui Vocês não sabem Tenho bem amigos no Ranscape O Angli3 Acho que era eu O Angli3 era eu, malta Nem estávamos dizer O Money Money62 Acho que era o Pedro O Samulas Acho que era o Samuel Opetas O Terrorze Que era o Zecas Que era a minha dupla de rap O Gonças Já não faço a mínima ideia quem é O Vítor Marques deve ser o Vítor da minha stream Neste momento O Vítor tem que ver isto O Rubidino Era o Nuno Que era o cheater da vida da minha turma O André Viana Não sei quem é O Rose Também não sei quem é O Samartineiro O Cláudio Todos boé fixos e portugueses Têm que passar quests Essa é a parte mais fixe do jogo Para mim Se vocês precisassem de ajuda É só adicionar Angli1 Estou a nível 60 com full rune Ajude-vos no que quiserem Vocês começam a nível 3 máximo Irão evoluir até se tornarem runemasters Runemasters E depois tenho 6 comentários Oh Tiago Isto é do Rockefeller Portanto eu posso ler em Rockefeller Voice Oh Tiago Foste tu que escreveste no Monster Game E eu Já mas agora tenho outro E o Angli Sou lobisomem Como disseste para cedo Oh Inscreve-te nesse clandar Como um like E desscreve-te com o Angli O que é outro Pois a Rita Que é uma das minhas melhores amigas Neste momento Diz Vocês todos andam malucos Com esse jogo Randscape Ponto Tchau Tiago E bons jogos Vê lá se chegas a nível 100 Que bom mano Oh Tiago vai lá Entra lá a este site Poixa-mulas Bitlink Não Nem é Eu sou lobisomem LOL Ok pronto Pessoal Eu não percebo nada disto Isto é tudo código para mim Mas pronto Eu não vou estar a ler os comentários todos Senão como vos digo Este vídeo vai ficar demasiado longo Depois tem outro que diz O Karaté Alguns pensam que o Karaté É para andar e matar toda a gente Mas quem anda no Karaté Como eu Sinto vira de marra azul Muito pouquinho Curto bem o Karaté Dá para aprender boas cenas novas Para se defender Sim porque isto não é só wrestling Pessoal E isto mata-me E eu vou-vos explicar porquê Nesta altura estava boa na moda Um gajo ver a WWE Vocês têm que perceber Todo o contexto que existe À volta destes postos Ok Isto não são só cenas random Que eu escrevia No sétimo ano Não Estes postos têm sentido E eu explico-vos Qual é o sentido Basicamente nesta altura Estava boa na moda A cena da WWE E todos os meus colegas Andavam a ver E eu também Inclusive Mas como andava no Karaté Queria que os meus colegas Valorizassem o facto De eu andar no Karaté Portanto fiz este posto E tive muitos comentários A Rita diz Oi estou a ver que isto do Karaté Para ti é uma paixão LOL Beijo O Claudio diz Fogo ao Tiago Nunca visitas um gajo Isto é no blog dele Fogo ao Tiago Outra vez Isto é um comentário Diz aos teus amigos Pirem lá o meu blog Estás aí a falar Porquê Tu és o mestre do Karaté A verdade é que tu levas Jajão de toda a gente Até do Ailton Moreira Olha lá Não sei quem és Meto nojo Mas eu Já vou ao teu blog Estive fora em Barcelona Ok Pronto malte Depois isto são comentários Todos bem retardados De boa da gente E vamos passar Ao próximo posto A escola Deixa eu ver a escola Tenho bem friends Na escola Tipo o Claudio ZTT O Rodrigo O Ailton O Isma O Isma É o Rocafella É importante Clarificar O Nuno O Jorginho O Jorginho já é pai Vejam lá O grande tempo é que isto já foi O Samulas Que era o Samuel Petas Estes são alguns dos meus friends Querem juntar-se ao clube E inscrevam-se nos meus amigos do blog Curto o BC do 7ºB Trama mais fixe da escola Claro Algumas colegas minhas Não sabem o que dizem A minha escola é fixe Não curto o TTPC Mas o resto é fixe Também tenho migos fora Tipo o Gonçalo O Pedro O André E claro Também tenho migas Ana, Sofia Telma Rita André E a Joana E cenas dessas LOL E cenas dessas Tipo as gajas na altura Para mim eram tipo Que safado as gajas Ok Anyway O que é que eu ia dizer Malta Isto é só para vocês perceberem também Que os story times são reais E estas pessoas existem Ok Não sou eu que invento No story times De repente aparece o Rocafella E são personagens que eu invento Essas pessoas existiram E eram mesmo assim Como eu vos relato Portanto aqui por este blog Vocês conseguem perceber Eu não vos vou ler os comentários Se vocês quiserem Depois podem vir pesquisar Mais neste blog Vocês têm aqui o endereço em cima Portanto podem viver Temos a Caverna do Dragão Negro Que foi um texto que eu escrevi Um texto poético Um livro Vá Quase um livro Que eu escrevi quando estava no sétimo ano E diz o seguinte A Caverna do Dragão Negro Eu tinha uma imaginação muito fértil Como vocês devem calcular Numa caverna A leste do Runescape Uma terra onde cavaleiros E criaturas mitológicas vivem Um guerreiro lutava com o dragão Elvarg Leste Do Inferno Era o que nos chamavam Mas o guerreiro matou também Tinha full A de armor Isto não faz sentido nenhum Isto parecem os vossos Em Mãos Chiraltalks Daquele mundo Após ter morto o dragão O guerreiro comprou full rune Melhor armadura do Runescape O guerreiro tinha Bués De frentes O mais poderoso de todos Era o Rubidino Também tinha full rune Depois fizeram uma drop party E enfim Pronto Ok pessoal Era isto E depois isto basicamente Era um posto a dizer Que isto era um blog Este aqui é um blog Espero que curtam Aqui publico os meus textos E essas cenas Sinto-me fixe Música Ludacris Acta Full Eu gosto é das músicas Que eu meto Tipo Tem moeda graça A Rita diz Oi sim O teu blog está a ficar Muito fixe e original Pronto Rita Obrigado Nós tivemos na ver isto Eu ontem estive com ela À tarde E eu me estrei disto E tivemos os dois arribas Tanto que ela já nem sequer Se lembrava Que tinha feito estes comentários No meu blog E tivemos os dois arribas Tanto Portanto O que é que acontece Vamos passar Para o blog do Cláudio Que eu acho que é o mais interessante Eu não vou ver o resto Dos posts do Cláudio Mas vou ver sim O post que mais interessa Que é o post do Baldas Que é para vos confirmar Que a história do Samuel Petas Existiu mesmo Portanto Eu não tenho o post original Do Samuel Baldas O Rei das Fraldas Porque esse post foi apagado E eu tenho que vos explicar Todo o contexto Basicamente Esse post foi apagado Porque Nós tivemos problemas Com as professoras Nessa altura Porque o Samuel Fez queixa nossa De mim e do Cláudio Que foram as pessoas Que publicaram esse texto De blog Fez queixa nossa E nós tivemos problemas Com as professoras E tivemos que apagar O post e fazer um post A pedir desculpa ao Samuel E este foi o post Que foi feito Que se chamava O Baldas Olá Desculpa aí aquilo Não devia ter escrito No teu blog Nem tenho nada a ver Com a tua vida Comenta aqui no blog Ah e Samulas Se tu não és o Wolfman Ah se tu és o Wolfman Diz as cenas na cara Já agora não ofendi a tua mãe Por isso não chames as mães Ao assunto Que muito bom Depois eu disse assim Boa Cláudia Está fixe sim senhor E depois Posts podres Não coordenadas Este blog Só este post É que está fixe E depois a Rita Podes crer Ele é mesmo um Baldas Ah isto foi a responder Isto deve ter sido a responder Ao Coiso original Só que eu não consigo Encontrar o Coiso original Malta É isso que me está a intrigar Eu queria muito Encontrar o post original Mas eu acho que O Coiso apagou E ah o Cláudia apagou Agora só tem este comentário É o texto basicamente Ele deve ter editado Ou uma coisa do género Ah depois Deixa-me ver Podes crer Ele é mesmo um Baldas E depois ainda tem a lata De se queixar Vê-se mesmo Que ele não quer ir à escola Mas isso também eu não quero Qualquer dia diz-lhe Que lhe dói a prestar E ele Isto era outra conta do Samuel Ao que responde à Rita Oh Rita Prefiro ser balda Do que andar a levar No cu de um cão Oh my fucking god man Eu tenho saudades deste tempo Juro que tenho man É verdade que eu falto ué Mas há aí cenas que não são verdade Mal sabes o que te espera Cabral Pronto e basicamente é isto E depois eu disse assim Cláudia eu acho que tu vies a pagar Esta merda de post Porque o Samuel já está A perder a cabeça Três pontos Não quatro pontos de interrogação Eu nesta altura Tinha boia mania De fazer isto Tipo De meter cinquenta pontos De exclamação Nas frases Era muito estúpido Mas pronto pessoal Este é o meu blog Aliás Estes são os nossos dois blogs Se quiserem tipo Venham investigar Vejam os comentários Isto pá É conteúdo interessante Principalmente eu acho Que vos devia ter feito este vídeo Para ser Basicamente um background check Ao Storytimes Acho que era interessante Vocês terem mais informação Sobre o Storytimes E o que se passou No backstage E por isso fiz este vídeo Deixem-me passar para quem Pá achei interessante Não é um vídeo assim Tão espetacular quanto isso Mas pronto É um behind the scenes Se vocês quiserem Eu hoje não tive grande tempo Para fazer o vídeo Por isso é que ele está A sair mais tarde Porque Pá fui comprar as peças Para o PC Tipo Fui almoçar os meus avós Entretanto não consegui ter tempo Mas pronto pessoal Foi o que eu arranjei por hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixem o vosso like aí em baixo Sigam-me nas redes sociais Estão todas aí embaixo na descrição E por último Subscrevam ao canal Que é a melhor cena Que me podem fazer Mais uma vez Obrigado por verem o vídeo pessoal Vejo-me na próxima Grande abraço See you dude